E aí treinadores, beleza? Poké aqui e sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da nossa série de Pokémon White 2 E vamos aqui então utilizar a bicicleta pra poder ir pro ginásio, só que não Porque a gente vai ter que fazer primeiro uma mini-quest pra enfrentar a Team Plasma lá nos esgotos E depois de lá eu já vou pegar o... o primeiro membro não, o segundo membro da minha equipe Que vai ser ou a Pedrita ou vai ser o Pronto de Slug Terra E já assistiu o Slug Terra aí já tá ligado, já vai tá ligado mais ou menos que Pokémon que é esse, né? Porque o Pronto é o quê? Ele é uma tupira E um Pokémon tupira seria quem? Black and White? Botem a caixinha aí pra funcionar, botem aí Vamos pensar, vamos pensar, vamos pensando aí O Pokémon que vocês acham que é? Comentem a jantada aí Qual o Pokémon que vocês acham que é? É meio óbvio, né? Porque eu acho que todo mundo já pegou ele, mas... Pô, vamos tentar fazer uma brincadeira aí, né? Deixar mais divertido E aqui também a gente vai ter o Gray, que é o nosso rival do jogo Infelizmente a gente vai ser obrigado a ter a companhia dele, né? Infelizmente, porque... Pensa num cara chato pra caramba Vamos lá então Ok, vamos entrar aqui E aqui vai ter ele, vai se oferecer tudo, todo Achando que vai ajudar em alguma coisa, mas não vai ajudar em nada E dependendo da estação, nesse local aqui, só pra deixar bem avisado pra vocês O esgoto vai tá cheio d'água, tá? E quando ele tá cheio d'água, tem algumas partes que você não pode explorar Assim como que... Tá... está vazio, se tá sem água Tem algumas partes que você também não pode explorar Eu acho que vazio dá pra explorar total Mas eu acho que vai ter algumas partes que não vai dar pra explorar quando está vazio Mas, né? Eu não lembro Eu preferi que estivesse vazio agora pra me provar isso Vamos lá então É, eu vou encontrar uns 70 mil pokémons E chega lá Eu comprei repel, mas eu vou guardar o repel pra pegar o pokémon Porque o método de pegar ele é só com repel Tanto quanto eu já vi gente fazendo shiny hunt disso aí Ah, aquele item na esquerda eu vou deixar pra pegar depois Que é o Tweed Spawn Esqueci se é assim a pronúncia ou não Mas é aquele item que aumenta o power dos golpes do tipo psíquico Então caso você vá treinar um pokémon do tipo psíquico Ou algum pokémon que vai ter um golpe psíquico Pega este item que vai ser muito importante, beleza? Ele vai ajudar pra caraca No power do golpe do tipo... Do tipo psíquico Vai aumentar o dano excelentemente Vai ajudar bastante E pra caso também, velho Vocês estejam com dificuldade No Burg Coisa que eu acho difícil Nessa parte aqui à frente vai ter muitos pokémons do tipo pedra E aqui no esgoto também tem Zubat Que tem golpes do tipo voador Então dá pra você bater à vontade Eu acho que tem como prosseguir lá pra cima Pra você pegar até mesmo o Sandai ou o Krokorok Não tenho total certeza Mas testem aí, beleza? E aqui vai aparecer o Corinth Lindo de morrer Eu adoro esse personagem Pra mim é o melhor personagem de Black and White 2 Pra mim é o melhor Não tem outro melhor que ele, cara Você é louco E aqui é onde a gente vai pegar o Drillber Sim, ou vai ser a Pedrita Ou vai ser o Pronto Aprende Pedrita Porque é tipo pedra, né? E eu não tenho nenhum outro nome pra Drillber Fêmea E Pronto Porque é a Topeia do Zogterra Tá? Então deixa eu mostrar aqui pra vocês Como que vai funcionar Vamos fazer o seguinte Primeiro vamos ativar o Repel Eu peguei 10 aqui pra... 20? Já peguei 20 aqui pra isso E a gente vai ficar andando pra um lado e pro outro Só que antes disso Façam o que? Eu vou dar um Save State aqui Beleza? Tem um Save State E a gente vai fazer o que? Depois do Save State A gente vai andar de um lado pro outro Assim que acabar seus repés Ou você gastar, sei lá, 5 Caso você não queira gastar muito É só você dar Load Save E procurar de novo, entendeu? Deixa eu mostrar aqui Com a Bike que fica mais fácil Na verdade sem a Bike que fica mais fácil Porque eu vou acelerar o jogo Vamos lá A gente vai andar de um lado pro outro Cadê? E a gente vai esperar até que apareça essa fumaça E essa fumaça tem chance de aparecer Pokémon Assim como também tem a chance de aparecer as Shards Até agora não encontrei nenhuma pedra evolutiva Mas dependendo do local Vocês vão poder encontrar pedras evolutivas também Tá ligado? Tipo Firestone Todas as pedras Firestone Waterstone Downstone Duststone E assim vai Shardstone E assim, mano A gente vai poder pegar o Drillbert Tá ligado? Essa é a forma Vou pegar esse primeiro aqui Só pra demonstrar pra vocês Deixa eu usar um Ember Já que não vai matar Já que ele não tem tipo metal ainda Eu acho, né? Dois Ember Já são o suficiente GG E eu acho que não tem como achar ele Na forma normal Tá andando de um lado pro outro Deixa eu utilizar aqui Um Agroach Ball Pra ter certeza Que eu vou capturar ele Vamos lá E não pegou Macumba no caralho Vamos lá, pô Que o Drillbert Ele vai ajudar a base Tante mesmo No próximo ginásio Entendeu? Vai ser tipo Uau Foda pra caralho E pronto Pegamos ele Piadinha pronta, né? Opa Mais uma piadinha Caralho Ah, vai ter várias piadas Com o Pronto Cê é louco Deixa eu colocar o nome dele aqui Pronto 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 Eu ia colocar Toffee Mas Toffee Se fosse fêmea Mas Toffee Eu já coloquei Algum Pokémon Resolute Depois eu vou ver quem foi Pronto Ok Se não foi Resolute Eu vou na minha série Por aí Eu lembro que eu já coloquei Um Pokémon chamado Toffee Pronto Vamos olhar a Natura Que eu quero uma Natura Boa pra ele Serious Serious é neutro Ele tem 37 De ataque Vou pegar Porque ele deve ter um IV de 20 a 29 Por aí Por aí mais ou menos Porque 35 É entre É um dos mais baixos 35 É 37 Tá bom Vamos ficar com ele mesmo Já pegamos o primeiro E já era Aqui também vai ter uma pá de treinadores Que eu vou enfrentar tudo em off Agora, beleza? Porque senão vai demorar muito Beleza? Então já volto Beleza Enfrentei todo mundo Vamos dar uma mini explorada aqui Até porque agora não dá pra explorar o local completo Pegamos esse Escape Rope aqui Que a gente já pode utilizar pra sair da caverna Mas por enquanto não Mais pra frente Vai dar pra você explorar Quando você tiver o Strength Tá? Por enquanto a gente vai ficar por aqui mesmo É... E deixa eu dar uma volta aqui Yes E aqui a gente vai pegar O último item Que a gente pode pegar A Hearthstone Que vai aumentar o Power dos Golpes Tipo Pedra Então Já dá pra colocar até mesmo no Drillboard Caso ele aprenda Rock Tomb Rock Troll Algum golpe assim É... Deixa eu entrar aqui Beleza E cadê o outro item Que eu falei E aqui o... É Twined Spawn Alguma coisa assim É Twisted Spawn Errei totalmente E essa entrada aqui É... Não, não é Onde eu achei que ia ser Nós pegamos uma Hearthscale Esse item vai servir pra recuperar golpes Que a gente acabou esquecendo sem querer E aqui na verdade Aqui É onde a gente vai poder pegar Evis Tá ligado Nesse matinho Nesse matinho aqui A gente pode encontrar Heavie Só deixando pra vocês aí Beleza É melhor a Cossid Ele vai aumentar o Power dos Golpes Tipo Planta Então o Cassidy tem escolhido um Snive Ou pega algum Pokémon Tipo Planta E tá Falando sobre o Castelho e Sírio Beleza E é aqui onde você vai poder pegar Heavie E vai ter mais alguns outros Pokémons aí Só que é o seguinte Já avisando pra vocês Que querem treinar Heavie Não vai dar pra evoluir Antes do pós-game Pra... É... Acho que nem pra Glaceon E nem pra Liffion Caso você goste de um desses dois Porque... Ah... Pra evoluir pra Liffion É só lá em... Em Pimil Forest E na... E pra evoluir pra Glaceon É só lá em... Twist Mountain Só que eu acho que essa parte Do Twist Mountain Não está liberada É basicamente Onde a gente pega o Regigigas Talvez eu acho que Dê pra pegar a Glaceon Tenho certeza, tá? Mas... Se não tiver como É... Triste Só digo isso Por que? O que que acontece? Eu acho que a gente Só pode pegar o Regigas No pós-game Então não vai estar liberada Daquela parte Lá em Drift View Aquela parte Pra gente entrar na caverna lá Então não vai funcionar E a gente não vai poder pegar Glaceon Senão seria uma ótima pedida Pra minha equipe também Principalmente pra bater No Rexoros da Iris Ou no Draen Ok? E deixa eu entrar Nesse prédio aqui também Eu vou explorar ele Antes de terminar Porque nesse prédio aqui Vai ter várias batalhas E o XP Share Já recebemos o primeiro aqui Eu acho que nesse jogo Deve ter dois XP Share Se eu não me engano Ok E no final de tudo isso A gente vai ganhar Mais um item Mas algumas Pokébolas Também batalhando Contra os treinadores Já deixa então Colocar esse XP Share No Trilber Pra ele jogar o pano aqui Né? Vamo lá Cadê XP Share? Give Vamo colocar aqui E já era Agora eu vou acelerar E já volto Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 SUADO Será que ele tá suado? Nossa, peguei um... Vou pegar a Arca do Pronto Vamo lá Mano Até agora eu só tenho o Big, o Pronto E o Scraft De Definitivos na minha equipe Eu tô pensando em outros pokémons, cara Tipo assim, eu não tenho nenhum pokémon específico Que queira treinar, que vai ficar bem OP Porque o Purloi, pelo que eu vi Ele não vai ficar tão bom assim Por conta do moveset dele, né Porque é o único buff que ele vai ter a Roniclaus E acho que Roniclaus fica muito repetitivo Coisa chata Então eu quero fazer um time mais diversificado Dá pra fazer o Wubat com Calma e Mind também Dá pra fazer o Gotthel Que fica muito bom com a Nerd Ball Mas... Eu não estou com necessidade de fazer eles agora Eu quero fazer um pokémon só esforço ainda Eu vou ver, eu acho que vou fazer um Chandelure também, talvez Ou não, coloque outro pokémon tipo fantasma No lugar de Chandelure Sei lá, ainda tô muito em dúvida dos meus pokémons Coffa Griggles Ele é bem OP Só que o único problema do Coffa Griggles É que ele seria mais stall, tá ligado? Então seria uma batalha mais demorada Coisa que eu não quero fazer Deixa eu pular esse daí Que não tem necessidade de enfrentar ele não E chegamos no Burg O cara das sobrancelhas gigantes Vamos lá então Batalha contra ele Golves tipo voador Golves tipo full Golves tipo pedra E são só esses Que se eu não me engano Que dão super efetivo Deve ter mais Só que eu acho que são só esses Acho que o resto é efetivo Acho que o menos efetivo Tipo pós um próprio tipo inseto Vamos lá Filme charge Se acertar EGG One hit kill Yes Já vai até pra level 23 Muito bom Rollout Ahn Quem aprende em Rollout Cara Será que eu tiro Teo Whip Não vale a pena não Até porque na Skylar Mesmo se eu tivesse comigo Com Rollout Não ia jantar nada Se o oponente atacasse primeiro Agora no Dwebble Já complica minha vida Dwebble tipo pedra Dá pra vocês usar golpes Tipo água também No Dwebble Caso vocês tenham Watch ou Watch aí Ou algum outro Pokémon Como de sair daqui Eu me lembro que dá pra pegar Na rota inicial do jogo São os melhorzinhos Que vai ter pra vocês baterem Pra vocês usarem aqui tá Tipo água contra Dwebble Até porque tipo fogo tira meio que Um pouquinho do dano Por né Ser tipo pedra Aí fica complicado Não matou Pira de uma Vamos ter Whip Ah tipo lutador também tá Tipo lutador bate tipo pedra Vamos ter Whip Vamos ver se eu consigo Alguma coisa com o Arm to Rush Um Dois Três Rock Polish Vamos de Arm to Rush Smackdown Um Dois Três Quatro Cinco Nem necessita do que Graças a Deus Agora Leven Leven É um inseto e planta Então É voador Fogo E pedra Toma cuidado que pedra Pode tomar 1 e hit kill dela Dependendo do Pokémon É a critical hit Nem deu pra mim conversar GG Foi easy E Não o Po Mas o Po Pelo menos O O pronto Pra level 21 E recebemos a terceira Insignia do jogo Tá rápido hein Um episódio por Por Signia Recebemos o Insignia Podemos treinar pro Pokémon até level 40 E eu não vi se a gente pode usar agora o Strength fora de batalha Mas eu acho que sim Tá Mas de qualquer forma eu acho que não vou voltar pra explorar a caverna não Isso é bem triste Só se tiver uma TM futuramente que eu preciso lá pá e tudo mais Só que agora não tem necessidade Poderia até ter ido explorar esse prédio que deve ter algum item Ou não Não Cadê? Essa mulher aqui é a que eu tô É a mulher da massagem Pra... Caso você tenha algum outro Pokémon que rolou por felicidade Vem nela que ela vai aumentar a felicidade do seu Pokémon beleza? E aqui é o cara que troca os nomes Então caso você precise trocar os nomes É só trocar eles Eu achava que eles ficavam mais pra frente Mas eu acho que aqui em BW2 eles ficam um pouquinho mais perto não sei porque Vamos ver aqui no segundo andar Aqui não tem necessidade de explorar não Aqui é o bug da... As medalhas se não me engano E aqui é o laboratório Daquela professora que ajudou a gente no primeiro jogo Acho que sim Então vamos voltar pro primeiro andar e prosseguir Vamos lá Deixa eu utilizar a bike agora só pra ir mais rápido Vamos subir aqui E dar a volta E aqui a gente vai encontrar quem? Quem? Correns E a gente vai ter uma batalha contra ele Sorte que... Os Pokémon dele vai ser tudo tipo metal Então vai dar pra bater tranquilamente Tipo metal o que vai bater em tipo metal? Tipo lutador, tipo fogo E é só isso que eu me lembro Se não a batalha vai ser ali na frente Se eu não me engano né Vamos lá então Aqui se não me engano em algum desses dois locais É... Tá tendo meio que uma festa E nessa festa dá pra gente pegar uma time return Se não me engano a gente não precisa nem batalha nem nada Vamos lá Então... Dá pra pegar A não ser que eu falo que a pessoa é errada Eu acho que precisa batalha sim Mas eu lembro que é um cara que foi com mais ou menos aqui pro final É você? Eu lembro que era return alguma coisa assim Ou é você? Ou é você? Agora eu não sei quem que é não Eu lembro que no Black 1 era uma pessoa que veio pra baixo Mas não deve nem cima ainda É a Trek Eu lembrava que era return Ah tá bom né? Eu gostava de usar bastante combustível a Trek pra trollar o pessoal Mas era bem da hora Ok... Vamos ver se aqui E já vamos prosseguir pra cima É aqui onde a mulher fazia as massagens, trocava os nomes Acho que era tudo aqui antes Agora aqui só vai ter um cara com... Com... Com Pensade Era exatamente no local que o cara do Pensade tá E aqui vai ter o quê? A mesma fita com o outro ali eu acho Não vou explorar aqui Não tem nenhuma coisa que eu me lembro que seja boa E Biancazinha Vai vir dar um papo pra nós Vai entregar o Doce Machine O Doce Machine é bem melhor nesse jogo aqui Ele ajuda bem mais que os outros jogos Que ele mostra exatamente onde tá o It Que você vai andando É como se fossem o XY ou o Mega Rubi, cara Pra mim são os melhores O de XY principalmente Cara, cadê o Corrin? Você não ia vir batalhar com a gente aqui? Deixa eu utilizar o Rapel aqui Eu só vou até a batalha contra o Corrin, tá? Não tenho necessidade de ir até mais Até porque eu só quero a batalha com o Corrin mesmo Pra liberar aqui essa parte do mapa Aqui está ele E ele também vai tirar todos esses corços do caminho aí Que vai dar pra gente conseguir Batalha com o Moncho de Treinador Pai, já era Ok, vai ter a batalha mesmo Vamos lá, vamos lá Vai ter a batalha mesmo Tô esperando, lembra que tem batalha Eba, tem batalha A Sprite dele aqui é bem melhor do que a Sprite Se não me enxergar um esquisito, cara Vamos lá, Flamme Charge Bom, no Hit-Kill, será? Não, porque tem Sturge Oh, demoniado Notando Rave Ganada, a gente usa mais um Flamme Charge Pega mais velocidade E bate no próximo Pokémon Usou Super Potion Respirou a vida inteira Então Ele vai ser mais rápido que a gente E o Sturge Não, vai ser mais rápido que a gente Não tenho certeza Mas o Sturge vai, né Ter de novo Flamme Charge Tchau Agora deve ser mais rápido que o outro Pokémon dele Mas eu não vou arriscar não, tá? Vou usar Potion Clink Um Clink Deixa eu utilizar uma Potion aqui Que eu não comprei Achei que eu tinha comprado Como que eu vou utilizar então? Vamos arriscar um Flamme Charge É, Gear Green Não deu pro... Pro Endesco Big, infelizmente Mas o José dá conta Eu acho que com calca Vamos lá, José Gear Green Vai dar um dano legal Demais Até, né? Um dano mais do esperado Achei que o Gear Green só bateu uma vez, pô Vamos de Dig, então É mais rápido que o Sorte Acho que ele não tem Leve-Tente não, né? Toma Nossa, foi One Hit-Kill Pessoal que não é da One Hit-Kill, cara Eu já tô vendo o poder Desses Pokémon jogos Por agora, né? Espere-te um Fissuri, Rony Claus Vocês vão ver a bagaça que ele vai fazer Se é que ele aprende Fissuri, né? Se eu não aprender, tanto faz Eu coloco o Sorte Dence mesmo Pra baixo vai ter mais itens Deixa eu pegar E aqui também é a Mystic Water Que vai aumentar o Power dos Golpes do tipo Água E aqui também deveria ter um item invisível Eu não vou usar o doce machina por enquanto Mas é isso, pessoal O episódio de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido É nóis Adão, o próximo valeu Falou E fui